Marcos Pazza ao vivo Aô, saudade! Se eu canto triste É porque não tenho você Outras mulheres Já não têm o mesmo prazer Você chegava Seu perfume me embriagava E da sua boca Eu ouvia eternas palavras E agora eu pergunto, meu Deus Com quem ela está Se ela é infeliz como eu Na hora de amar Ou será que uma outra pessoa Te fez esquecer Os meus beijos molhados Meu corpo suado Para lhe dar prazer Os meus beijos molhados Meu corpo suado Para lhe dar prazer Se eu canto triste É porque tudo mudou Você se foi É infeliz como eu É infeliz como eu Na hora de amar É infeliz como eu Eu vou te dar prazer 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 Se eu vou te dar prazer